No terceiro feirão da Associação Comercial Empresarial de Muzambinho, tivemos hoje uma grande participação especial da Escola de Música Sonata, que trouxe vários talentos e dentre estes também Eduardo Maran e os seus alunos. Uma grande participação, um público presente com grande expectativa em relação também à área cultural que o feirão de Muzambinho trouxe. Confira agora um pouco das apresentações. A ciança entre o fruto e a esperança tinha um muro pra pular. Muito embora eu não sentisse medo, eu guardei bem um segredo que hoje eu posso revelar. O medo é de um chinelo e da vara de marmelo, com a mamãe a me esperar, saudade vai e volta, rei, é só querer me lembrar. Se bate a minha porta, rei, ela está querendo entrar. A taxa é hora pela associação As tempestades no tempo que marcam tua história O fogo te queima na memória Eu sento os corações Sim, os teus pés na terra amassam flores A tua voz nasceu a biquínias Even when I was waiting So I give me heart of me And you give me heart of me O sol nas bravas de revista Me enche de alegria e preguiça Querendo dar conti Seu bom, eu me falo de nomes Os olhos me lindem To make it real That you wouldn't have to say That you would love me Cause I don't want to know A voice Tudo tão real Não faz nada normal Te lembro e já me sinto ao seu lado No seu mundo Me identifico com você De um jeito tão profundo E é tudo tão real Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz T percentual Por isso essa força When this is what, when this is what, oh happy day, oh happy day Vem ficar vagando, fala do nada, vem ficar ligando sem parar Tá nunca pirada, sai pela madrugada, camisola pra me procurar Ela é da dança do do Renato e vai ganhar Ela é da dança do Dedão, a mulher! Eu sou um bimbo, eu sou o Mi da Mulher A, da Socorro sem parar Não tenho masila, não tenho mas fácil Vai caindo, vai caindo, agora pode levantar Faça-se a senhora Não vou ver no as horas passadas E aqui dentro o mundo vai se lembrar Esse terceiro lugar do mundo tentou Que já é madrugada, sabe o que eu te espero Não vou ficar em casa, ficar assim Eu te esqueço, vai que a gente se manda de novo Só se for gelada, tem que dar nevada Não pode espirar, por isso que eu não aguento uma loira gelada Só se for gelada, tem que dar nevada Eu não vou espirar Sem essa de rezar, não quero mais saber Eu bebo pra dormir e acordo pra beber E eu não tô doente, pra topar remédio Bebo amarete, pra curar meu tédio Joga pra cima, beijão! Por isso que eu não aguento uma loira gelada Só se for gelada, tem que dar nevada Não pode espirar Mas te losgo a mim Só tenho um sapatinho pegador Só tenho um fã e bate na onda Os velhos tudo e veja tudo que ele é seu Mas te losgo a mim Só tenho um sapatinho pegador Só tenho um fã e bate na onda Os velhos tudo e veja tudo que ele é seu É que é isso que eu não aguento uma loira gelada Só tenho um sapatinho pegador Se não me engano Mas te losgo a mim Mas te losgo a mim Não pode espirar E o que eu não aguento uma loira gelada E o que eu não aguento uma loira gelada E o que eu não aguento uma loira gelada Briga, separa, quebra, cara e volta a ver Que sem outra vida é tão sem graça Me diga agora, tô te esperando Vou te contar o que eu sou e me engano Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro Você ligou 93, chamou mais uma vez E disse é uma emergência, meu amor Que o brisque eu te dei O amor que a gente fez Marcou, marcou Me dava o seu fogo embaixo do chuveiro Só eu, só eu, meu amor Eu tinha que ter vindo pra lá Eu tinha que ter vindo pra ser Pra eu dar uma outra e a outra E lá em casa a gente ia se acabar Ai, trabalhando na vida A minha cara é fraca Nossa, se você acaba me matando Se nem faz ideia, nunca tô imaginando Ai, meu Deus do céu, tô levantando Viste, toma minha peria, dá pra cantar Nossa, se você acaba me matando Se nem faz ideia, nunca tô imaginando Tchau